Com seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Cala e escrevo toda a minha confissão Lê com atenção, eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim, você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e não é pesadelo Mas não chore agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conhecer agora, você vai me xingar Se eu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te trai com a moça no espelho Porque eu só te trocaria por você mesmo